Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é a situação da casa de um dos influenciadores mais potentes do mundo. Eu digo que é do mundo porque assim, a luva tomou uma proporção muito grande e esse é o estado da casa dele hoje. Como ele vive com a família dele, um cara que já é milionário por tudo que ele vem alcançando. E essa é a casa que ele vive, que é a casa dele, que não teve nenhuma reforma. Mas esses resquícios de reforma foi o pai dele mesmo que fez com os próprios recursos. Olha isso. Aqui que vive um dos influenciadores mais potentes do mundo. Vivendo de promessas de que vai ser feito, que vai ser feito e até agora nada feito. O luva de pedreiro tomou fumo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como assim gente, tomou fumo? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Pra quem não sabe, o luva de pedreiro é esse aqui ó. Nos últimos tempos ele ganhou bastante fama, bastante repercussão. Ficou bem conhecido nas redes sociais. E ele fechou diversas parcerias né, apareceu na Globo e tudo mais. Um cara jovem né, e começou agora nesse mundo da fama. E era pra ele tá o que gente? Cheio da bufunfa né, cheio da grana. Mas acontece que foi divulgado. Que não é isso que aconteceu gente. Não é isso. Entre várias e várias publicidades aí fechadas, parcerias e tudo mais. Totalizou um total né, de reais aí na conta dele de 7.500 reais. Como assim 7.500 reais gente? Diversas publicidades aí, milionárias né gente. E ele só tem 7.500 reais na conta. E nas redes sociais muita gente tá pedindo pro Luiz Bassi, outras né, emissoras aí, jornais, investigar o caso dele. Porque não tem lógica. Ele só ter esse dinheiro. E muita gente tá dizendo que o ex-empresário dele né, deu um fumo nele ali, roubou o dinheiro dele, catou o dinheiro dele. Não sabemos de fato o que aconteceu, mas é triste. É triste porque ele tá nesse mundo, ele tá com essa fama toda, com esse reconhecimento todo. O dinheiro que ele tem na conta não dá nem pra comprar um carro gente. Não dá pra comprar um carro. Não tem lógica, alguma coisa aconteceu né. Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é a situação da casa. De um dos influenciadores mais potentes do mundo. Eu digo o que é do mundo, porque assim, Luva tomou uma proporção muito grande. E essa, esse é o estado da casa dele hoje. Como ele vive com a família dele. Um cara que já é milionário, por tudo que ele vem alcançando. E essa é a casa que ele vive. Que é a casa dele, que não teve nenhuma reforma. Esses resquícios de reforma, foi o pai dele mesmo que fez, com os próprios recursos. Olha isso. Aqui que vive um dos influenciadores mais potentes do mundo. Vivendo de promessas de que vai ser feito, que vai ser feito. E até agora nada feito. E até agora nada feito. E até agora nada feito.